Música Eu clique em noite em mais uma edição do Conexão a Cinza Hoje nós estamos aqui na sede da Associação Comercial Industrial de Santo André Com Hélio Waldman, reitor da Universidade Federal do ABC E também com a Oswana Fameli, diretora aqui da CISA Hoje a UFABC vem fazer a sua apresentação oficial aos empresários Um convite na verdade, senhor Hélio, um prazer tê-lo e também a nossa querida Oswana Bom dia, pra mim é um prazer estar aqui na Associação Comercial Industrial de Santo André Nesse esforço de aproximação da nossa Universidade Federal, aqui da região do ABC Com as entidades representativas da sociedade, da comunidade No sentido de buscar uma integração cada vez maior com a região Qual é o objetivo principal? Estreitar, mas com qual o objetivo futuro? O objetivo é de trazer, cumprir a missão da Universidade De trazer a modernidade, o conhecimento, a cultura, a ciência, a tecnologia Colocar todos esses elementos a serviço da sociedade aqui na região Oswana, bom dia Por outro lado, a nossa querida Associação Comercial Industrial de Santo André Qual a visão de vocês dessa intenção, importante intenção da UFABC Dessa aproximação com os empresários aqui da cidade Bom dia, Edmir, bom dia a todos Mais que tudo, Edmir, é consolidar uma aliança no desenvolvimento educativo Aqui para a nossa sociedade do grande ABC É uma esperança que brota e a gente percebe que são frutos que a gente vai colher com a sociedade Então a vinda da Universidade Federal, a vontade da Universidade Federal De estar estreitando essa relação, esse relacionamento E a carência que a nossa região tem hoje nessa questão educacional Da formação de um grande polo educativo É a fome com a vontade de comer Eu vejo isso como uma grande esperança para o futuro Tem alguma proposta em especial? Tem algum projeto em especial que será apresentado também para a Associação Comercial hoje? Nós estamos organizando um evento chamado UFABC para Todos Em 2010 nós vamos estar mencionando esse evento Através desse evento a gente pretende tornar a Universidade mais conhecida Especialmente pelo público mais interessado Que são os nossos alunos do ensino médio No sentido de que esses alunos percebam a oportunidade que representa a UFABC No fortalecimento das suas próprias carreiras, dos seus projetos de vida E das oportunidades educacionais que estão por trás dela Tanto na graduação como na pós-graduação, pesquisa, extensão Uma pleia de oportunidades que a Universidade oferece Especialmente para os nossos jovens A Osana como educadora e diretora da CIS é uma grande oportunidade Para que vocês possam colocar também todo o conhecimento Nessa parceria com a UFABC Com certeza, nesse primeiro momento Como o professor disse A intenção é colocar a Universidade Federal como uma grande opção Para os alunos que estão se formando no ensino médio Escolhendo uma carreira profissional hoje Então ter uma Universidade Federal próxima é muito bom E é muito importante hoje que as escolas tenham também essa indicação Para o Enem, para concurso de vestibular E que a gente faça uma referência mesmo para a educação da ABC Num segundo momento, quando a Universidade abre as portas Para que nós possamos conhecê-los, possamos visitá-los Também entender a possibilidade que hoje O curso superior da Universidade Federal do ABC Oferece para os nossos alunos de uma forma diferenciada Se eu não me engano, a única no país Que promove um currículo diferencial para os alunos Então é o pioneirismo, mais uma vez, saindo da região do grande ABC E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti